A visita técnica do presidente da Federação do FEComércio do Paraná e Faria Bittencourt já estava prevista, mas foi adiada por conta da pandemia. Agora, a agenda é retomada com a visita a Pato Branco e Francisco Beltrão. Nós temos assuntos sindicais e da própria estrutura do Sindicomércio e vamos mostrar a campanha dos 70 anos de Pato Branco para que a FEComércio, que é a nossa parceira, irão entender o que nós estamos fazendo em prol do nosso associado. Ari Faria Bittencourt realiza a visita para conversar com os diretores das entidades que representam o comércio varejista e ouvir as demandas da classe empresarial. Pós-pandemia, você sabe que o comércio fechou muitas lojas, a hora sofreu muito com essa pandemia, mas nós estamos sentindo assim o comércio começando a subir a curva e eu acredito que com essas promoções logo vem o Natal, aí também é uma época que vende bem, né? Então nós estamos acreditando que o comércio vai melhorar muito, viu? E vai dar muito emprego e o que está empregando bem hoje é o comércio. O diretor regional do Sesc Paraná, Emerson Sextos, acompanha o presidente da Fê Comércio nas visitas. Falou sobre o trabalho do Sesc Senac, principalmente as atividades na área de capacitação profissional e cultura. O Paraná trabalha muito, o Sesc no Paraná, muito na área de cultura, tanto na área teatral, de literatura, e a gente está aí para divulgar os novos autores e autoras e incentivar aí a literatura nas crianças do nosso estado. O Sêndio Comércio e os seus presidentes são os nossos conselheiros e eles nos ajudam a tomar as melhores decisões na gestão do Sesc Paraná. Então essa parceria é muito forte. Quando a gente precisa fazer alguma inovação aqui, a gente consulta eles, porque eles têm essa experiência no real para dizer se vai dar certo essa atividade ou não. Então é uma parceria muito forte que a gente tem.